Eu volto aí pra te citar, vou falar com o amor É só uma perguntinha Essa semana você já gozou, essa semana você já gozou Fala pra mim, fala, vai! Eu volto aí pra te citar, vou falar com o amor É só uma perguntinha Essa semana você já gozou, essa semana você já gozou Vai, vai, se não gostou, tu vai gozar Se não gostou, tu vai gozar Se não gostou, tu vai gozar Fala pra mim, fala Essa semana você já gostou Essa semana você já gostou Essa semana você já gostou Vai, vai Música Música Eu volto ir pra te citar, vou falar com amor, é só uma perguntinha. Música Essa semana você já gozou, essa semana você já gozou, essa semana você já gozou, vai, vai. Música 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 Música